Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sérgio Falcone Móveis. Hoje estou aqui no Cabo Branco para apresentar para vocês um apartamento de 3 quartos que acabou de ser entregue. Empreendimento super diferenciado e disruptivo aqui no bairro. Fica 3 ruas da Orla do Cabo Branco, 3 minutos de caminhada, fica bem próximo mesmo. E um empreendimento que garante seu conforto, sua qualidade de vida que você merece. E o melhor, com condição especial para vender rápido por apenas R$ 495 mil, apartamento 3 quartos aqui no Cabo Branco. Vamos conhecer todos os detalhes. Pessoal, esse apartamento dispõe de 62 metros quadrados de área privativa, são 3 quartos em uma suíte. Aqui no coração do bairro do Cabo Branco, há 3 ruas da Orla, para você que gosta de praia, vai estar no Paraíso. O empreendimento acabou de ser entregue, é um dos empreendimentos mais disruptivos aqui do Cabo Branco. É uma pegada muito moderna que eu vou estar apresentando também, a área de lazer para vocês no final aqui da apresentação do apartamento. Então acompanhe até o final. Como vocês podem ver, piso em porcelanato, acabamento bem requintado, com varanda. Olha só, vou mostrar aqui para vocês, que você pode tirar essa esquadria e colocar a varanda europeia, aumentando o ambiente de sala. O apartamento fica aqui na posição sul, segundo andar, e está com preço diferenciado, oportunidade mesmo, desconto muito grande, para você estar morando nesse paraíso chamado João Pessoa, e principalmente um dos bairros mais desejados da cidade. Aqui fica a instalação já para usar condicionados, acabamento muito caprichado, sala para dois ambientes, dá para fazer confortavelmente, até os interruptores são diferenciados, as cores aí vocês podem visualizar. E aqui você vai ter uma cozinha aberta, há um ambiente de sala, já com espaço para você colocar cooktop, geladeira, e a área de serviço fica reservada ali. Outra visão da sala, está um pouco escuro porque está sem iluminação e já é final de tarde. Primeiro quarto, social, todos com pré-instalação para split. O interessante dessa planta é que é personalizável, você pode tirar essa parede e aumentar o ambiente de sala, e ficar com dois quartos, tem nesse empreendimento opções dessa maneira aqui, com dois quartos. Além de ter apartamentos que já serão vendidos, porteira fechada, todo mobiliado e equipado, caso você tenha interesse, fala aqui no vídeo que eu te passo as informações e as fotos. Segundo quarto, social, janelão no chão, ao teto, janelão em bronze, certo? Lembrando também que todas as informações do apartamento vai estar no título e na descrição, esse apartamento está por apenas R$ 495 mil, apartamento no primeiro andar. E a suíte aqui para finalizar, olha só como é ampla. Todas as portas na cor branca, janelão no chão, ao teto, projeto da renomada arquiteta Sandra Bura. E vou estar apresentando para vocês agora as áreas comuns do empreendimento, que é bem diferenciada, como eu falei, até no elevador tem demonstração de artes. E outro ponto interessante, fechadura eletrônica na porta principal. Vamos juntos conhecer o restante da área de lazer. Pessoal, estou aqui na cobertura, onde fica os itens de lazer do empreendimento. E o destaque fica para essa piscina maravilhosa de ponta a ponta, vista mar. Você vai estar a poucos minutos da aula do cabrão, que você pode fazer sua atividade física, sua caminhada todos os dias, tá? Olha só que perfeição essa piscina. Também tem uma hidro aqui, uma piscina infantil. Essa parte deck aqui para você relaxar, ler seu livro ou até tomar um drink, por que não, né? Nesse paraíso. Toda a parte de paisagismo já foi entregue pela construtora. E aqui ainda vai ter a parte de espaço gourmet, né? Você pode colocar mesa e cadeira, já tem churrasqueira a gás. O interessante desse empreendimento é que ele é todo integrado, toda a parte de área de lazer, tá? Olha só. Academia, aí atrás tem parte de pilates, spa. Então, fica tudo bem integrado. Além aqui do salão gourmet, né? Que você dá para fazer um evento só com o espaço churrasqueira. Ou até mesmo um evento menor, porque tem essa bancada aqui. Então, por exemplo, um casal de amigos, você só utiliza essa bancada aqui para fazer aqui seus drinks, suas refeições e comemorar seus melhores momentos. Está um pouco bagunçado porque está fazendo parte de pintura, mas o empreendimento é bem moderno. Dois banheiros de apoio. E essas imagens, essas artes, vai ter até dentro do elevador, tá? Vou estar mostrando para vocês o elevador e a fachada do empreendimento, que é um espetáculo à parte. Projeto da arquiteta Sandra Moura. Vamos lá. Olha só, como eu falei, essas artes aqui até dentro do elevador. Diferenciais que chamam a atenção realmente do empreendimento. São 11 andares, o décimo primeiro, cobertura onde eu estava, tá? Quando sair aqui do elevador, vou estar mostrando fachada e alguns itens que tem aqui no pavimento térreo para finalizar o vídeo. Para finalizar, tem esses itens aqui no pavimento térreo, que hoje é um dos itens essenciais no dia a dia. E aqui é um espaço para o seu pet, para você lavar, se você quer fazer uma limpeza nas patas para subir o empreendimento. E aqui é a lavanderia, que você pode estar utilizando aqui a do condomínio, tá? Então são esses dois itens aqui que vai ter no térreo e a cobertura, como eu apresentei para vocês. Vou estar finalizando o vídeo, vou passar aí rapidamente só um videozinho da fachada. Qualquer dúvida, estou à disposição e até o próximo vídeo. Tchau!